Olá, aqui é o Henrique do Zumo, e hoje eu vou botar à prova a instalação do Norton Internet Security 2009, a Simanta que fala que é uma instalação muito rápida, vamos ver, eu estou com o arquivo de instalação aqui, vamos lá, inicializando, vou concordar com a licença, ele está instalando, 32, 35, 40%, 44, 53, 60, 64, 66, 70, a instalação aparentemente muito rápida, 100% completo, instalando drivers, iniciando os serviços, é uma máquina com processador AMD 100 Pro 3500, 1GB de RAM, com Windows XP recém-reinstalado. Ele fala que começou um trial aqui, e é isso, o Norton Internet Security está instalado aí em cerca de um minuto. É isso, eu sou Henrique do Zumo, depois tem mais. Falou, tchau.